Aí pessoal, depois de tosquear, tá vendo? Tosquear, tomar banho, ó. Toma um minutinho, então. Aqui uns 30 dias eu faço outro vídeo pra vocês verem como eles já estão melhor. Mostra aí que você vai ver. Nosso reprodutor aí, ó, do criador honorário, tá aí, ó. Animal jovem, mal que segunda muda agora. Ó, perfeito, comprido. Pestículo bom, ó. A internet tá disponível pra não adiante. A internet tá disponível pra não adiante. Acabei de tosquear agora, pessoal. É a tosquida e maneira. Agora vou soltar aí pra ele botar as ovelhas. Vou mostrar mais três ali que eu tosquei agora. Eu vou abrir aqui pra fazer você aí. Abre aí. Tô filmando já. Olha aí, pessoal, os outros três que eu... Fira tosquia. Fira tosquia. Entra. 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 Separa eles aqui pra... Pra eles crescerem pra logo dentro deles, né? Dois reprodutor bons aí, ó. E aqui é bom que eles ficam assim aqui trancados. Isso aí. Cala a boca. Cala a boca e vira lata. Foi isso aí, pessoal. Aí eu posto no canal. Tchau.